Olá galera, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o seu amigo Kai Nancel Pessoal, peço para vocês aquele like, aquele comentário, tá bom? Porque hoje vai ser bem rápido e top mesmo, sem enrolação Vamos lá! Galera, aqui é o K22 ou K22 Plus Vocês podem fazer o que? É um método de formatação da LG Como é que faz para formatar e por que eu quero formatar? Galera, aqui o cliente esqueceu a senha da tela Não lembra a senha da tela E pediu para a gente fazer o método de formatação Então vamos ter duas etapas O primeiro método vai ser nesse vídeo, que no caso é a formatação E se por acaso você formatar e não souber o e-mail e a senha Que ele vai pedir no caso, quando ligar Aí vai ter o segundo vídeo, que vai ser o desbloqueio de conta Google Esse vídeo você vai estar encontrando lá na descrição do vídeo Nesse vídeo que eu vou postar Lá embaixo, só você aí que você vai conseguir encontrar Então se inscreve no canal aí, galera, e comenta Vamos lá! Para a gente formatar com o aparelho desligado Recomendo aí o aparelho estar acima de 20% pelo menos Tá bom? Ou se não no carregador, caso de descarregando Com ele desligado você vai fazer o seguinte Você vem aqui no botão de ligar E no botão mais Vocês vão apertar os dois ao mesmo tempo Primeiro aperta logo no mais E fica apertado no botão de ligar Os dois ao mesmo tempo Estou pressionado E vamos aguardar Assim que ele aparecer esse nome Fica pressionado ainda Pode ficar segurando os dois botões aí Pode observar que vai ser fácil Esse procedimento de formatação Aparecer aí só de todos os botões Galera, aconteceu isso daqui Muita gente fala Eita, deu um erro Galera, não se preocupa Não é erro, tá bom? Você vai apertar aqui no botão de ligar E no botão mais Pronto, fiz isso daí Apertei no botão de ligar E no botão mais Soltei Observem aqui que o aparelho Tá no Android 10, né? Esse 10 aqui é o Android E pra formatar Vocês vão aqui na opção IP Data Factory Reset A gente vem aqui com o botão menos E agora vamos apertar no botão de ligar E agora vamos em Factory Data Reset Vamos com o botão menos E agora no botão de ligar Observem que aparece esse nome aí Data IP completo Quer dizer que formatou E agora vocês vão apertar aqui No nome Reboots Existe em novo Com o botão de ligar Galera, quando o aparelho já iniciar Já tá formatado Bonitinho Porém, se pedir o e-mail e a senha Não se esqueçam do vídeo aí Tá bom, galera? E deixa aquele like Porque lá na descrição do vídeo Vai ter um vídeo ensinando Como remover A senha desse celularzinho aqui O e-mail e a senha Sem precisar utilizar notebook Computador E sem baixar o aplicativo De forma fácil Obrigado E aí Obrigado.